Olá, vocês estão no Viso Brasil, o canal dos amantes da cozinha e das comidas gostosinhas. E eu sou a Drica, aquela que traz as receitas para vocês. Hoje eu trouxe uma ideia bem diferente para vocês, um ceviche. O ceviche é um prato com registro peruano, muito comum lá. Principalmente quando a gente faz com frutos do mar, com peixes basicamente. Mas a minha ideia hoje é apresentar para vocês um ceviche de manga, que pode funcionar como uma entradinha ou como uma salada e vai agradar muita gente. Vem comigo! Vamos começar? Então, escolham duas mangas bem bonitas e que estejam firmes ainda. Vamos cortar em cubinhos. Pega uma faquinha pequena e faz cortes até você sentir que ela está indo até a casca. Deixa eu colocar aqui. E aí com uma colher a gente vai tirando assim, ó. Aí já ficam os cubinhos, entendeu? Vamos fazer do outro lado. Tem que sentir a faca encostando lá no final da casca. Internamente. Gente, essa receita... Gente, essa receita... Vamos ver como fica saborosa. Viu como é fácil esse jeitinho de cortar? Eu vou terminar de cortar a manga aqui e já volto. Esse outro pedacinho a gente corta também e vai fazer do mesmo jeito, tá? Só tem que ter um pouquinho de sensibilidade para não encostar muito na semente da manga. A gente não pode perder nada, não é verdade? E aí esse aqui, ó, é só cortar assim. E aí a gente tira do mesmo jeito. Vai tirando aqui. Vai tirando aqui. Esse, como é mais fácil, dá para tirar com a faca, ó. Assim. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Esse pedacinho ficou com a fibra aqui e eu vou tirar. Pronto, a manga está cortadinha toda em cubinhos. Olha que linda. Pessoal, vou dar uma lavadinha aqui e volto para cortar a cebola. Agora, uma cebola roxa nós vamos cortar em tirinhas. Vamos escolher uma cebola de tamanho médio. E aqui no meio. E aqui é... Tirinhas bem fininhas, tá? A cebola roxa já prontinha. Ah, e só lembrando que aqui as receitas no nosso canal estão sempre os ingredientes listados na descrição do vídeo. Vamos agora cortar grosseiramente um pouquinho de folhas de hortelã e um pouquinho de folhas de coentro, tá? Um punhadinho assim. Claro que vai ao gosto do freguês, né? Pra quem gosta mais de um gosto pronunciado do coentro, põe mais coentro. Então, aqui não precisa cortar muito pequenininho. Corte o grosseiro. A gente vai levar e já deixa aqui. Vamos dar uma misturada, já pra ir agregando esses sabores. O perfume que essa ceviche tem é fantástico. Ó, eu coloco agora, pra quem gosta, uma colher de sopa de gengibre ralado. Faz toda a diferença. Nessa preparação, eu não vou usar pimenta, porque as minhas crianças comem essa salada. Mas quem gosta pode usar uma pimentinha dedo de moça, tira as sementes e corta também assim, bem fininha, como a cebola, tá? Agora eu coloco o suco de três limões. Pode usar o tai chi ou pode usar o limão siciliano. Então, vamos espremer aqui. Vamos espremer aqui. Opa. Sortudamente esse limão. Tá com bastante caldo. Acho que não vou nem mais usar a peneirinha, tá sem semente. Agora a gente já tempera com um pouquinho de sal. A gosto. Misturamos novamente. Vocês façam e voltem aqui pra comentar. Agora, quatro colheres de leite de coco. Aqui eu tô usando o leite de coco preparado em casa, né? Com coco fresco, mas pode ser aquele de garrafinha. Essas quatro colheres de sopa vão dar aproximadamente 60 ml. Mistura. Mistura. E aí, deixa eu tirar esse aqui. Nós vamos decorar com gegelim branco ou preto torrado. Então, a quantidade é a gosto, tá? Mas umas duas colheres são suficientes. Vou limpar aqui e volto pra saborear com vocês. O que é que eu posso dizer desse ceviche? Gente, é leve, é refrescante, é saboroso, é perfumado. Gente, isso aqui. É tudo de bom. Vocês vão se surpreender com a explosão de sabores. Façam, não deixem de fazer. Um beijo, até a próxima receita. Um beijo, até a próxima receita. Um beijo, até a próxima receita. Um beijo, até a próxima receita.